Vou sair agora pelo mundo afora Tenho que deixar a minha família, também dos amigos vou me separar O meu garanhão está preparado, porque muitas léguas temos que enfrentar Vou sair à noite bem de madrugada, porque meu amado não quero acordar Nunca fui amiga, deu uma despedida, e jamais pensei em fazer alguém chorar Tudo que acontece na vida da gente, passado, presente e também futuro Já está escrito, é a lei da vida, só vence a partida ou o amor mais puro Vou seguir meus passos sem temer fracasso, a felicidade tenho que encontrar Vou plantar a flor por onde eu passar, pra colher amor quando eu regressar Adeus minha gente, já chegou a hora, a cidade dorme, eu já vou partindo Eu estou chorando para ninguém ver, pois quero que pensem que parte sorrindo Eu estou chorando para ninguém ver, pois eu estou chorando Eu estou chorando para ninguém ver, pois eu estou chorando Eu estou chorando para ninguém ver, pois eu estou chorando